Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Aki e galera vamos nos posicionar aqui contra os otomanos Eventualmente declararemos guerra contra eles Enquanto isso a gente vai tentar finalizar a guerra aqui contra a Rússia também Eu decidi que eu não vou pedir muitas coisas contra a Muscavi não Eu não tenho... Cadê meu... Boa... Opinão contra a Rússia, ok Hum... Deixa eu mais cara de volta Quero, sei lá, Granny War Reparations Acho que Granny War Reparations conta que você tá ok, tchau Beleza Vocês todos se unam aqui, você vem pra Muscava Esses caras estão posicionando, você tá posicionando lá embaixo Tô sentindo que tá faltando um exército Não, não tá, todos estão andando, ok Production Efficiency, ok Claims fabricados com sucesso, ok Eu quero desativar meus fortes Múltiplo Muitos ducatos Por prestígio Vocês vão ganhar lealdade e um pouco de influência Vou perder a National Team Cloud Fire Não rola Vou perder a lealdade aí, vai Continuar convertendo em lugares Perfeito Cado de missionários sempre tá ativo Perfeito Eu posso intervir em guerras Hum, hum, hum Ô, os otomanos são meus amigos aí, hein Larga os cara Hahahaha Ah, muito bom Deixa eu ver o próximo tratado de paz que vai acabar É contra a Pomerânia em 40 Pomerânia em 40 Ok, então esse exército fica aqui Nós vamos declarar guerra contra a Pomerânia Na verdade não, né Eu vou declarar guerra agora contra a Dinamarca Roland, Pomerânia, Lunenberg e Noruega Bom, whatever, na verdade Sei lá É contra o Pomerânia mesmo Levantei mais 10 regimentos ali, ok 9, 9, ok Eu preciso de mais um aqui E um aqui Eu preciso de dois Esses caras chegarem aqui nós vamos refazer nossos canhões Ok E vocês eu quero nos canhões também Chegar pra cá talvez Ok Perfeito Mas que ele tá com sérios problemas ali E os vassalhos também estão com sérios problemas Batendo cabeça ali um no outro Puf, puf Mas desse tipo Isso aqui vai até 51 Maravilhoso Oh crap Cara, a gente tá fazendo muito dinheiro Meu Deus do céu Ok Ok Vou gastar um pouco de grana aqui isso tá ok Liberar a Gasconi Oh, bem lembrado Acho que desse pequeno detalhe Sim, eu quero Eu tenho que liberar a Gasconi Maravilhindo Gasconi provavelmente vai sofrer um pouco Então ok Hum Divertrade Talvez Eu vou precisar desse cara de volta Porque eu preciso me relacionar com Gasconi aqui Eu não quero que Gasconi faça grana então eu tenho que fazer Divertrade com ele com certeza eu tenho Divertrade, pronto Perfeito Ela não diminuiu o quanto eu gostaria Mas a primeira coisa é Royal Marriage Maravilhoso Diminuiu um pouquinho aqui minha legitimidade Então já vamos gastar aqui e aumentar em 2 Nosso Absolutismo Perfeito Sers Treatment daqui vai me dar quanto de Absolutismo 1 em teoria É Tá funcionando Sei lá Cara, vamos pegar a Tec Administrativa logo vai Acho que tá demorando um pouco Talvez eu enfrente Não, eu não vou enfrentar Rebeldes porque eu vou Cuidar deles né Sempre Falso velho contra aquele cara ali Yeeey E tudo bem Meu Meu Minha situação agressiva aqui tá tranquilo Cara A Hungria realmente vai fazer zoeira né A Hungria não é legal da sua parte Investe Investe na Polônia A Polônia já tá bem investida Estituição spread National Manpower Ok Pode ser Vou fazer isso só porque eu só tenho o que é mais Não, eu tenho duas instituições É verdade Eu esqueci de alguma instituição Provavelmente Ops, me desclique Vou fazer isso aqui Degrana Tá Eu posso treinar meus soldados Eu vou fazer isso Treinem 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 Ok Infelizmente Esses caras aqui Cadê? Não era pra ter descido alguém? Cara Nem a palmerana me odeia tanto mais Que coisa Ah Vocês deveriam estar encostados Não sei porque que não estão Mas deveriam Ah Eu preciso de meus estrelos Ok, ok, ok Pretende fazer um World Concourse? Ah Não, não pretendo Falar em World Concourse Eu tenho que declarar guerra em você 41 Essas ideias aí estão erradas Eu tenho que modificar Demorando bastante para fazer Cor O que? O que? Ah Ah Melhorou o manoeuvre De um De um líder Isso é bem raro acontecer Pode descer lá em cuidado aqui? Não pode, né? Não é permitido você fazer isso Não é permitido você fazer isso? Thank you Noruega Noruega adicionando um Spy Network em mim Ok Eu sou capital? É Tá Eu não preciso desse cara mais Eu vou colocar um cara para melhorar a relação com os meus Autoraged Talvez um com meus vassalos? Maybe Ou com Espanha talvez Beleza? Inclusive deixa eu dar uma olhada numa coisa É, nós passamos a Espanha mas não por muito, né? Que coisa! A Espanha realmente expandiu muito aqui Você acha difícil ou complicado? A World Conquest agora? Agora seria bem difícil porque eu não foquei nisso Como eu disse, nessa altura do campeonato aqui Se eu estivesse fazendo um World Conquest, tá? A primeira coisa, eu teria ideias administrativas Que fazem total diferença E além das ideias administrativas Eu teria isso aqui, ó Isso aqui já deveria estar em 80 mais ou menos Ou próximo disso Próximo 80 Então, para subir agora para fazer um World Conquest Demoraria Seria bem complicado um World Conquest a partir de agora Impossível? Não, não é ainda Mas seria bem difícil Provavelmente ia requerer que a gente quebrasse pás Coisas do tipo Que? Não, não quero você O que? Não, não quero você O que? Eu ganho um level force limit, né? Eu tô com 70 de limite na Val Uau Vou fazer... Oh crap, faltou grana Novo desafio? Não, não vou fazer Com certeza não Essa campanha aqui já deu o que tinha que dar Lá como um... O que? Não, não vou fazer E isso aqui Percebou Pão, pã, pã, pã Ok 70% de religiosos de unit Maravilhoso Ah, isso aqui é o Benton Missionary Strange É verdade, eu tinha me esquecido disso Caramba, eu tinha me esquecido completamente Quanto tempo já está para Smolensk? Vamos ver 49, uau Diminuiu bem Era isso que eu queria olhar Quanto tempo que o nosso tratado iria durar Meu tratado com você acabou Deixa eu chamar Esse cara aqui de volta Ah, posso fazer isso Você é aliado de Lunenburg apenas Você é aliado da Dinamarca de Hanover Hanover Tá aqui, ok Talvez vale a pena não declarar em você Vou fazer isso E deixa eu só olhar uma coisa Cara, esses caras nem entram em colisão mais Talvez a Dinamarca apenas A Boêmia apenas Talvez inclusive vale a pena fazer Phoenix Station na Boêmia Esse é aliado só de Lunenburg Que está aqui em cima Ok Vou declarar a guerra em você Não quero mais colisões Por causa de nações menores O tratado com você está acabando O tratado com você está acabando O tratado com o papai fez alguma zoeira Mais um tique por favor Ok Declarar a guerra Lunenburg vai vir Ele é o nome disso Ok Deixa eu tirar a Lunenburg da guerra Esses caras vão aparecer aqui do nada Vocês vão ver Não faça isso Não é legal Não sofra atrito aqui A toa comigo Filho da mãe Lunenburg já vai cair Já vai sair fora Lunenburg eu não quero nada Não precisa só grana Ou reparar em chão E driver Tá bom Só grana ou reparar em chão É isso Thank you Ok Na verdade eu preciso declarar a guerra em você né Preciso que esse tratado aqui acabe Em julho Seja acabou Beleza E exatamente agora com você Declarar para Polônia Polônia civil Se eu pegar isso aqui Muita gente vai chiar Não Não suficiente E é menos um cara Me enchendo o saco Tá A Polônia vai enchiar Mas ok Eu vou fazer isso Thank you Recordo isso aqui Tá indo para lá Não realmente deveria declarar a guerra na Polônia Falta a Dinamarca Vi junto Meio que me irrita Peraí Isso aqui é a Suécia declarando guerra? Parece É a Suécia que declarou Deixa esses caras fazer o que eles tem que fazer Deixa eu declarar essa guerra aqui Canover, Haas, Provence, Mantua, Baden e Luka Um monte de gente vai vir Por que? Você está em algum trade league? Você está na trade league de Haas Uau Noruega não vai vir Luneburg, Pomerania e Roland Acho que eu prefiro declarar essa guerra aqui Pode ir para outro lugar Inclusive Polônia Por favor, pegue aqui Seu objetivo é ali Os lugares aqui provavelmente vão ser tomados Então estou ok Inclusive aqui eu posso economizar menos power Essa altura do campeonato Aca economizando menos power Paco, você tem quantos achievements E assim que se inscreve Pretendo fazer Cara, eu não tenho muito não Para falar a verdade Eu Depois eu mostro Eu não tenho muito não Para ser muito sincero Eu não tenho muito Ok? Veneza declara Agora virou festa Todo mundo declara guerra Nos outro derps É isso Cara, um gris Você não deveria ter feito isso De verdade Esse território é meu Pô Esse território é meu Inclusive Deixa eu Consumo spy network Nos outro derps Para se serem mais rápidas Olha onde o cara foi fazer seixo Meu Deus do céu Deixa eu Deixa eu Deixa eu ver esse cara aqui de volta Zilhões de dias para ele voltar Diplomata não chega na infinito Ok? Chegou Que é isso? Dinheiro ou prestígio? Deu dinheiro Deu isso aqui Grana Alguém se interessa? Não Ninguém se importa E disfarça Disfarça todas Essa zoeira aqui Ok Eu vou fazer algum Ponto de prestígio aqui Então eu vou usar esse prestígio Para fazer aqui Fazer Placade Faz sentido Tchau Ok Eventualmente eu vou passar Esse aqui para Polari Não Vou ser Lunebo de novo Passo com você Grana Ou reparei Deixa eu ter Power And driver Tá bom Whatever Só isso Thank you Isso aqui podia cair né 42% É Os bizantinos já estão fazendo Coisa ali Olha que maldito How dare you Como você veio aqui E cria um claim What? Cara Eu vou declarar guerra em você Só para brigar com a Áustria De verdade Vou até me preparar aqui Eu realmente quero fazer isso Não estou fazendo nada Vamos declarar guerra contra a Áustria E talvez eu tenha que colocar mais barcos aqui Hey Significa que eu posso pedir pontos? Maybe Não Não Significa não Na verdade eu não quero muito Eu só quero que você se entregue Vai Só isso aqui Tá Ninguém se importa É isso É menos uma nação me dando Me enchendo o saco Pera Você Eu dec... What? Eu tinha declarado na Dinamarca Eu nem lembrava disso Andei mal agora Forever Tá ok Boa Sofriu um atrito Atravessando o mundo ali Aparentemente Toda é pra você Cara Eu quero Eu Eu quero brigar com a Áustria Tem zilhões de coisas aqui Eu tô achando que eu vou declarar aqui Só pra Áustria vir De verdade E eu vou forçar a Áustria Quebrar um monte de tratado Alguma coisa assim Falando nisso Meus acessos militares Eu esqueci de tirar E aí? Tô pagando pontos aqui Já faz dois milhões de anos Quem... Que exército tá ali assim Oh crap Fala sério Polônia Você tá me zoando Tá me zoando Polônia Dá pra sair daí de cima Por favor? Ok Qual o outro acesso militar que eu tenho? Só né? Só Ok Perfeito Menos mal Guess quando ele tá aqui Tentando fazer uma C É isso É assim que se fala Ele não quer sair da guerra ainda Você quer sair da guerra? Não Ok O capital vai cair E daí ele se entrega Tá Vem pra cá Eu vou pegar metade Desses navios aqui E patrulhar Deixa eu ver se é o suficiente Não Muito sei Caramba Caramba E vocês protejam o comércio aqui no Baltic Agora sim? Praticamente, né? É, ok O cara não quer mais transferir o T-Power pra mim? E aí? Muito legal da sua parte Tá, deixa eu pegar alguns regimentos aqui, vai E outro que eu vou posicionar Não, pensando bem Olha pra cá Nossa, você tá aqui perto, tá vendo? Você tá me bloqueando, fala sério Ei, Dinamarca Não tem que se entregar em nada Sério Onde você tá indo? Ah, boa Ok Faça essa sige aí, vamos ver se alguma coisa acontece Tá, eu posso declarar guerra em você? Você tá em guerra com alguém? Um Veneza, ok Mas eu devo declarar guerra em você? Sim Na verdade eu vou fazer isso Não tem porquê não Seu capital tá logo ali Então é isso Sultano Não, pera What? Pegar isso aqui Aidin mesmo Acho que não é um forte, né? Mas tá sendo feito sige por alguém Ok Olha que malditos Aproveita a minha nobreza Aproveita a minha nobreza, né? Posso dar tech militar Up, inclusive Ok? Vamos fazer isso Posso trocar meus canhões Maravilhoso E eu quero declarar guerra também Em você Porque você tá fazendo zoeiras aí Deixa eu finalizar essa guerra aqui por enquanto Ok Tá bom Whatever Passar bem Dinamarca Eu acho que você ainda não tá em colisão contra a minha pessoa, né? De fato não está Perfeito E eu gostaria Agora De declarar guerra contra a Suécia De verdade, tá? Mas eu vou encerrar, galera Vou encerrar esse episódio aqui No próximo episódio Eu acho que nós vamos declarar guerra contra a Suécia Uou Mais um aninho Fala sério Por muito pouco 99 de progresso Eu vou conseguir levantar 27 estrelos Maravilhoso Galera, meu nome é Waka Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até o próximo episódio O super soldado vai sair em definitivo E nós vamos lutar contra a Suécia E a Áustria Junto Fora os outro derps É isso Aquele abraço Tchau, tchau